Então, gente, desculpa aí, mas aqui caiu a bateria do celular. Eu acabei de abrir de novo o bolo, quer dizer, o forno, tá? Ele continua do mesmo jeito, por cima todo molenga, por dentro solado e nos arredores quase queimado. Sério, gente, trágico, cômico, trágico. Gente, socorro. Deixa eu ver. Samurai Brasil de Belo Horizonte? Que samurai? Quem é Samurai Brasil de Belo Horizonte? É... não vai ter mais jeito, você terá que fazer outro. Gente, vocês agoraram tanto o meu bolo, tanto, falam que ia dar errado, mandaram abrir na hora errada, mandaram botar na temperatura, outro dizia que era outra temperatura, não é 180, tá baixo, tá alto. Deu no que deu, eu não sou a única culpada, não. Então, vocês também são culpados. É... Acho que eu vou fazer uma receita de suco verde, pra um make-off. É... é fácil suco verde. Goiás, Otávora, boa noite, boa noite, Sander, Pastor Sander, é forte o Brasil, é, é forte. É... 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 ah, Declébio, chegou, bem-vindo. É... É... O Marco, o Gustavo, o Bio, o Cavalcante, a Mich... Micaelinha, é isso? Terezinha. Não sou petista, Terezinha. Desculpa te decepcionar, mas não sou não, tá? Beijo, beijo no ombro. Ah, o que mais? Ezequiel. O Albin, Albin Lucas. Albin Lucas, né? O amendoim, amendoim é isso? Já tirou foto comigo? Ah, legal. Cadê? Posta aí pra gente ver. Faz tempo. Tato Maciel. Boa noite, Tato. Boa noite, Nau. Valdeci, Walter, Leonardo. Bastante gente, hein? Vocês não tem nada pra fazer não agora? Vocês querem minha receita? Vou dar minha receita pra vocês. Vem pra Minas. Comer pão de queijo. Opa, Emily. Pão de queijo mineiro é bom demais, né? É, é bom demais. Faz tempo que eu não como um pão de queijo mineiro bom mesmo. Porque nem todo ele é bom, não. Tem gente que faz muito bem. Tá em Minas? Em São Paulo, não. São Paulo não tem pão de queijo bom. Desculpa, gente. Sou sincera mesmo. São Paulo tem outras coisas muito boas. A melhor pizza do mundo está em São Paulo. Nem na Itália você come pizza tão gostosa como aqui em São Paulo. Verdade. Eu não sou paulista. Não tô puxando sardinha pra aqui, não. Agora, tapioca é na minha terra, gente. Desculpa. Não tem melhor tapioca. É a Paralíba. Deixa eu ver. Goiás tem? Tem? Hernani? Hernani, é isso? Deixa eu ver. Cozinha quatro... Cozinha quatro ovos. Imagina. Ah, que receitona. Vou chegar pra Beca. Beca. Vou fazer aqui quatro ovos mexidos. Tá? Gente, até a roupa da Rainha do Lá eu coloquei. Pra ver se inspirava. É. Cantei a musiquinha. Ela é a do... Fiz tudo isso. Fiz todas as mandingas pra dar certo. O bolo não deu. Não deu. Ainda tô com esperança. Tenho fé. Nossa Senhora dos Bolos. Tenho fé. Né? Estou pra que time? Ah. Ah, Júnior. Você não sabe qual... O melhor time do país. Qual que é? Ah, gente. Maior torcida do mundo. Corinthians. É nóis. É nóis, gente. Campeão. Campeão. Miga, Enia. É a minha amiga. Oi, amiga. Tão longe que ela tá de mim. Vem pra cá, Enia. Minha amiga mora há muitos anos. Acho que mais de 20 anos, né, Enia? Em Orlando. A gente só se encontra quando eu vou lá. Ela não vem aqui. Enia! Saudade do seu feijãozinho, minha amiga. É... Nunca mais comi feijão. Beijo, minha amiga querida do coração. Saudade de você. Dos meninos, do Aldo. Manda um beijo pro Aldo. Todo respeito. Marido dela. Meu amigo também. Amigão do coração. Família toda muito querida. Amo demais. Saudade. E o Flamengo... Ah, o Flamengo é o Flamengo também. Flamengo no Rio, eu torço pelo Flamengo. Claro. Claro. Flamengo. Flamengo. Claro. Flamengo e o Corinthians são as duas maiores torcidas do Brasil. Os maiores times, os mais queridos times brasileiros. Ah, eu só torço pelos melhores. Renato. Tu é solteira? Estou. Nem sempre fui, porém estou. Deixa eu ver. Oi, Karine. Oi, Karine. Araújo. João. João Neto. Manda um beijo pra Luiz Gomes, no Rio Grande do Norte. Luiz Gomes, do RN. Verdade. Mengão. Olha aí. Outro flamenguista aqui. Beijo pra o estudante, 784. Torço pra mim. Hermane. Ué. Eu tenho um bom gosto. Tenho. Tenho um bom gosto. Pra time, pra tudo. Muito bom gosto. É. É um bom gosto. Deixa eu ver. Curto sertanejo. Ô, parceira. Não curto. Sertanejo, não. Eu não curto, não. Eu sou bem roqueira pra curtir sertanejo. Não tem muito a ver com a minha cultura musical, então deve ser por isso que eu não curto. Eu acho meio triste, acho meio, sei lá, meio música de, assim, de sofrência, assim. Eu não curto, não curto, não. Eu gosto de coisa mais alegre, assim. Ou mais gótica, assim. Deixa eu ver. Meus parabéns pelo seu trabalho. Obrigada, Rodrigo. Valeu, Rodrigo. O Augusto, rock é, eu gosto do rock demais. Melhor solteira ainda. Gente, eu vou fazer um... Como que chama? Aquele programa? É... De... Namoro na TV. Que tinha... É, acho que eu vou apresentar um namoro na TV, eu vou juntar as pessoas apaixonadas na internet, as pessoas que estão solteiras, porque as pessoas estão muito, é... Estão com medo de se relacionar, né? Isso é uma queixa que eu ouço de todo mundo, né? Então, eu tenho amigas e amigos que fazem as mesmas queixas. As meninas dizem, ah, os caras não querem nada sério, não sei o quê. E os meninos falam a mesma coisa. Então, eu acho que eu vou apresentar um programa, um novo namoro na TV, eu acho que eu vou apresentar um namoro na internet, vou unir casais, né? Todo mundo bonitinho, sendo feliz no amor, isso que interessa. Deixa eu ver. Ai, gente, peraí. Obrigada por estar me fazendo companhia, tá, pessoal? Difícil ficar aqui esperando um bolo que nunca sobe. Deixa eu ver. Sou um grande fã, Júlio. Obrigada, Júlio. Teu jornal melhor que o da Globo. Parabéns. Obrigada, Charles. Charles, Charles, Charles. Ah. Tem plano de se envolver com política? Não. Não, tenho não. Não tenho planos. Eu adoro política, mas eu sou uma espectadora da política. Política, eu adoro analisar a política. Não viver da política. Eu não gosto de viver da política. Viver da coisa pública, não. Não faz o meu estilo. Adoro jornalismo, adoro fazer o que eu faço, análise política, análise social. É isso que eu sei fazer. Eu não sei fazer política, desculpa. Deixa eu ver, deixa eu ver, deixa eu ver. Algumas... Gente, vocês têm algumas curiosidades sobre o SBT? Bastidores, tal. Posso revelar algumas coisas. Eu não sou do Fofocalizando, mas eu tenho minhas fontes também. Tenho minhas fontes. O Dias sabe disso. Hein, Léo? Também tenho minhas fontes, não é só você não, tá? Tem umas fofocas pra fazer também. É. Solteiríssima, Leonardo? Sou solteiríssima. Solteira. Solteiríssima, não. Íssima também, não. Íssima, não. Revela qual a cor que está usando. Que cor que eu tô usando? Tô usando azul, azul marinho e branco. A vental da dona de casa. É, rainha do lar. Estilo rainha do lar. Mas sempre de salto, gente. Rainha do lar, porém de salto. De salto na cozinha. Deixa eu ver. Tem filhos? Tenho, Marcelo. Tenho dois. Por enquanto. Por enquanto. Tenho dois. Deixa eu ver. Queria conhecer algum dia, mas eu não tenho condições. Ô, querido. É, deixa eu ver. Amandi. Amandi. Oi, Amandi. Pâmela. Beijo. Oi, Tássio. Manda um abraço pra São José da Tapera. Ué, Alagoas. São José da Tapera. Interior da Alagoas, né? Tem irmãs alagoanas. Um pai que mora em Alagoas. Em Maceió. É a boa, gente. Dá pra fazer uma série Netflix de salto? Só se a minha série seria assim, Micos na Cozinha. Vocês querem ver uma, tipo, uma série assim minha? Micos na Cozinha. Vocês iam, vocês não viram todo o processo, né? De fazer o bolo. Eu derrubei farinha de trigo. Quebrei ovo errado. Quebrei ovo cozido. Lambi o... O... A bacia lá do bolo. É, não. Gente, não ia dar certo. Ia ser um terror. Derrubei tudo. Melei o vestido de corante vermelho. A camisa. Enfim. É uma tragédia. Fico muito nervosa na cozinha. Eu acho que não vai dar certo. E aí eu tento fazer que dê errado. Que dê certo. Não dá. Um beijo. Beijo. Michelin. Michelin, é isso? Eu moro em Marte. Tá longe, hein, irmão? Tá longe. Mas tá vivendo bem. Aí deve estar melhor do que aqui. Aposto. Tô. Bem melhor. Tem vaga aí? Tem casa pra alugar aí? Onde é que você mora? Em Marte. É... Manda o meteoro. Você que tá em Marte. É, manda o meteoro, tá? Já tá passando da hora. O meteoro chegar. Pera, deixa eu ver. Boa noite. Boa noite. Pachega. Pachega. Ah, tive a felicidade de conhecer você quando a Karina Pachega trabalhou. Ah, você é parente da Karina Pachega? Nunca mais eu via cá. Cara é muito querida da gente. Super repórter. Você deve ser parente da Pachega, né? Ah, esse nome pouca gente tem, né? Nome de família mesmo. Deixa eu ver o que é mais aqui. Deixa eu ler aqui. Beijo pra São Caetano. São Caetano, São Paulo, né? É, São Caetano. ABC Paulista, né? Beijo pra São Caetano, São Bernardo, Santo André. Todo ABC Paulista. Conheço o ABC também. Já fui no ABC Paulista. Pensando que... Guerreira, Raquel. Valeu, Macedo. É, somos todos, né? Todos guerreiros. Beijo pra Tauá, no Ceará. Eronilda. Não, Eronilda. Beijo pra Alagoas. O Alê. Oi, Alê. Florianópolis. Hoje a Anaína se mora mal, hein? Floripa, hein? Que inveja de você, minha amiga. Que inveja. Deixa eu ver. Bênede, Barueri. Recife, Augusto. Ah, não sei. Não sei quando é que eu vou a Recife. Faz tempo que eu não vou a Recife. Nossa, Veneza brasileira. Joinville. Nossa, Joinville. Faz tempo. Conheci Joinville. Cidade linda. Calmíssima. Tranquilíssima. Linda. Jundiaí, São Paulo. Felipe. Dá um pedaço. Alexandre, não sei se vai ter pedaço, se esse conceito vai caber no meu bolo. Que na verdade, ele tá meio líquido. Então, assim, vai ser difícil tirar um pedaço, né? Deixa eu ver. Vim pra Maceió. Já fui, Viegas. Eu acabei de voltar de Maceió. Faz nem um mês que eu fui pra Maceió. Então, gente. Tá um pouquinho aqui em São Paulo, né? Você também acha a Lívia Andrade diva? Quem acha, né, Emily? É uma mulherão danada. Lindona. Maravilhosa. A Lívia chega chegando. É, chega chegando. Lívia Andrade. Linda. E ela é linda sem nenhuma make também. Porque tem gente que fica bonita com maquiagem, né? Mas tirou a make e a pessoa se apaga. A Lívia, não. A Lívia é linda. Sem um pingo de maquiagem, é linda. É, palavra de honra. Você é diva? Ah, que bonitinho. Não sou nada. Vinícius, me segue diva. Beijo, Vinícius. Vini, Vini, né? Que chama. Você não responde no direct? Ô, Ju, não dá. É que é muita gente que fala comigo. Então, não dá pra responder todo mundo no direct. Muita gente. Desculpa. Não dá. Tem o direct daqui. Tem o direct do Twitter, do Facebook. Não dá. É muita gente por tempo. Oi, oi. Oi, Léo. Oi. Bazarrio. Manda um beijo pro Tiago. Tiago. João Campos. Beijo, querido. O Jovás. Henrique. O Wellington. Minha idade, eu tenho 45, Wellington. Simpático. Você, obrigada. Charles. Charles. Wenzel. Gosta da Kéfera. Emily. Eu não conheço o trabalho da Kéfera. Eu sei que ela é uma youtuber, né? Bem bonita lá. Mas eu não conheço o trabalho dela. Não posso te falar. Eu sou meio por fora de youtuber. Conheço o Felipe Neto, né? Que é bem famoso, né? Mas eu não conheço o trabalho da Kéfera. Sei que ela é super bonitona. Maria. Sim, Maria e o bolo. É, o bolo tá aqui. Eu tô esperando um pouquinho mais. Pois é. Deu mais meia hora, né? Me falaram que mais meia hora. Eu vou dar uma garfada nele. Pra ver como é que fica. Ó. Tá vendo? Que o troço ainda tá desse jeito, ó. Parece uma... Nossa, gente. Ó. Não vai cozinhar isso. Não vai, gente. Diretor, pelo amor de Deus, ó. Gente. Não dá. Tá todo furado agora. Não sei o que aconteceu, não. Ai, Jesus. Nunca vi um bolo passar o quê? Uma hora já faz? Porque ele tá aqui no forno? Uma hora? Já? Mais de uma hora. Mais de uma hora. No forno. Bom, cheiroso ele tá. Quando vem pra onde? Florianópolis. Ah, ô, querida. Janaína, né? Ô, Jana. Queria tanto ir a Florianópolis, sabia? Faz muitos anos que eu não vou. Floripa é linda, gente. Dá mais... Os lugares mais bonitos do Brasil, que eu acho. Florianópolis. Moraria lá facinho. Facinho. Mas tem que fazer o SBT Brasil, não dava, né? Não tem um jatinho pra vir e voltar todo dia. Não tem. Não dá. Deixa eu ver. Um orgulho de você. Obrigada, Rafa. Obrigada. E o bolo? É de quê? Então, o bolo é de chocolate com corante vermelho. Porque... Você já ouviu falar do bolo Red Velvet? Que é aquele bolo vermelho. Ele é de chocolate, mas ele é vermelho. Eu acho que o problema todo desse bolo foi o tal do corante. Eu acho que foi o corante que acabou com tudo. Que ele tava bem. Ele tava bem. Tava passando bem. Eu acho que a coisa desandou. Foi o tal do corante. Foi. Acho que o problema foi o corante. Não fui eu. Deixa eu ver. Deixa eu ver. Tá ruim, gente. Solou. Tá solado. O gosto tá bom. Pâmela, oi. Pâmela. O... Deixa eu ver. Valpires. É isso? Dourados. O Henrique, Fabrício. Se abriu demais o forno. Se abriu demais o forno. Então. Furou muito. Ô, Viegas. Eu abri o forno só depois dos 40 minutos que o bolo tava no forno. Que foi o tempo recomendado pela receita. Eu não abri antes. Vocês viram que eu não abri antes. Então, a culpa não foi minha. Eu segui fielmente a receita. Mas não apareça nenhuma barata aqui. Essa é a hora das baratas, gente. Tá vendo? Deixa eu ver. Comi tanta besteira nas férias. Foi, Emily? Tem que fazer um detox agora. Amiga. Faz o seguinte. Comprar. Vai na seção de orgânicos. Aí você compra couve. Aí você compra... Aquele brócolis. Parece uma arborizinha. Comprar... Como é que chama? Que parece... Parece espinafre. Bom. Põe essas coisas verdes escuras tudo junto. Faz um suco de laranja. Bate com isso. Depois você põe um limão espremido. Põe umas gotinhas de adoçante. Coa e toma... Ah! Põe uma cenoura também. Coa e toma isso na hora do almoço. Você não vai sentir fome até o jantar. Tão ruim que o negócio é. Você não vai sentir fome. E aí vai dar uma... Vai dar uma limpeza, assim, geral, no seu organismo. Já que você comeu muita tranqueira. Nas férias. Eu fazia muito isso. O suco verde. Que eu não gosto de almoçar. Então eu tinha que comer essas coisas saudáveis. E eu não gostava. E eu não gosto. Daí eu faço o suco verde. E... Não dá fome. Juro. Não dá fome. E aí você faz um detox. Simples. Eu não sou boa de bolo. Mas essas receitas ruins eu sei fazer. Tá? Receita de coisa saudável. Assim eu sei fazer. Deixa eu ver. Tem lista Recife? Ô, querido. Recife. O Douglas. Marabá. No Pará. Gente de todo o Brasil, né? Vem pra Belém. Belém. Belém do Pará. Belém tem cada fruta maravilhosa, né? Ah, deixa eu ver. Eu fui a Manaus. Manaus também tem frutas deliciosas. Dá vontade de comer tudo. Ah, deixa eu ver. Deixa eu ver. Eu te amo. Ô, linda. Obrigada. Ô, Emily. Obrigada. Ah, depois você faz, Emily. Tem que tomar. É ruim, mas você toma. Que nem remédio. É ruim, mas é bom. É ruim, mas faz bem. Você vai ver. Você vai dar uma secada. De boas. Vai por mim. De boa eu não entendo, não. Mas suco verde eu sei fazer. E a laranja tira o gosto ruim. Da couve. Daqueles negócios verdes. Tudo. Que é o nojento. Vai ficar horrível. A cor fica horrível. É... Dá um... Uma vontade de vomitar. Entendeu? Eu tô rindo de nervoso. Eu tô rindo, mas minha mãe disse que não é pra rir. Não, Emily. Sério. O negócio é feio. Ai... Eu tô chorando, gente. Não, é sério. É ruim. É feio. É feio. Ai, gente. Eu tô chorando. Eu tô rindo de nervoso. Desculpa. Não, Emily. Tô falando sério. Fala sério, Emily. Faz que vai dar certo. Ai, gente. Peraí. Tem que parar de rir. Ai, gente. Eu não bebi, tá? Hoje não. É porque... Emily, você vai beber. É muito feio. Feio. Fica aquela cor marrom, sabe? Nem fica verde o suco. Não fica bonitinho, não. Mas... Mas não fica ruim. Você põe adoçante. Ele dá pra tomar. E não morrer. Dá. Dá pra tomar sem vomitar. Viu? Desculpa aí. Que engraçado. Ai, gente. Desculpa. Acho que eu tô nervosa por causa desse bolo. Peraí. Deixa eu ver. Tem gente botando carinha de vômito. Gente. Mas tem coisa que é ruim. Mas é bom. Faz bem. Tipo... Suco de beterraba. Né? É ruim. Mas a gente tome. O que faz bem. Então... Meu suco verde é feio. Mas dá pra tomar. Emily, vai por mim. Você vai ver o resultado na sua boa forma. Na pele. É. A gente tem que fazer uns sacrifícios. Pela beleza. Sério, gente. Não. Eu tô rindo. Mas não é pra rir. Eu tô rindo. Mas não é pra rir. Tá? Desculpa, gente. Peraí. Deixa eu ver. É... Não, gente. Não. Eu tive crise. É. Dá vontade de vomitar. A Andréa tá vomitando aqui. Não, Andréa. Não, sério. É... Não é tão ruim assim. Um dia eu vou fazer pra vocês verem. Eu vou mostrar o passo a passo pra vocês verem. Fica com a cor meio estranha. Fica mesmo. Uma cor de burro quando foge. Mas você colocando umas gotinhas de adoçante, não tem problema. Dá pra tomar de boas. Sério. Eu já comi coisa pior. Já. Peixe é pior. Peixe é ruim. Óleo de fígado de bacalhau é ruim. A gente tem que tomar. Comer fígado é péssimo. A gente não come. Não. Isso não é tão ruim assim. Emily. Fala sério. Eu tava rindo, mas é porque eu lembrei da cor do troço, como é que fica. Mas pode tomar. Sério, Emily. Eu não ia falar isso pra você se fosse uma coisa ruim. Tá? Deixa eu ver. É... Tô rindo. Não, Emily. Não ri. É sério. É sério. Vai por mim, amiga. Vai por mim. Você vai acabar acostumando. A gente acostuma com tudo, né? Tem coisa pior que fígado? Gente, fígado é a pior coisa que existe. Minha mãe fazia fígado pra mim quando era criança. Disfarçado de bife. Ela falava que era bife de carne. Não, não era. Aquele gosto horrível. Dá vontade de vomitar. Não, tem que comer. Eu sabia que tinha uma coisa estranha. Depois é que eu descobri que ela fazia... Né, mãe? Né, mãe? Né, mãe? Minha mãe deve tá vendo. Não perdoa. A gente esquece. A gente perdoa, mas não esquece. Né? Perdoei, mas não esqueci. Então, fígado é terrível, né? É horrível. Gente, será que tá na hora de tirar esse bendito? Vou abrir de novo. Vou abrir de novo esse troço aqui. Vamos lá. Tchananã. Agora vai. Agora a coisa vai. Vocês vão ver. Agora fica bom. Olha só. Tá bonito. Tá bonito. Tá bonito. Tá bonito, gente. Isso faz parte. Beca. Isso é parte da decoração. Beca, isso é parte da decoração do bolo. Faz parte. Isso já estava previsto. Beca, Pelejo. 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 Tá bonito, meu povo. Fazer uma carinha aqui, ó. Não parece aquela sortinha dos filmes da Disney? Que o dono de fazer. Botava na janela. Aquela história de maçaleta. Tá bonito. Decoração. A arte. A arte não vou, gente. Que isso. Você não entende nada. Bonta. Foi o corante. Gente, foi o corante. Desculpa. Foi o corante. O resto tá tudo certo. Beca. Eu vou arrasar no beco. Ai, gente. Peraí. Alguém tem uma receita de red velvet aí? De bolo? Red velvet. Fala bem certinho. Red velvet. Red velvet. É veludo vermelho. Tudo bem que o meu bolo não... Não tem nada de veludo. É de pôr recheio por cima e ninguém vê. Um detalhe. É. Detalhes. Tá bonito ou não tá, gente? Tá bonito. Tá bonito. Vocês têm que votar em mim lá, hein? Vocês têm que votar em mim no becoff. Ó o trabalho. Ó o sacrifício aqui da pessoa. É. Tá difícil, Gui. Você... Eu tô da mesma cor do bolo. E o cabelo aqui? Não é peruca, não, viu, gente? É o spray de cabelo que a Seissa pôs hoje no SBT Brasil. Pera. Pera. Seu bolo deve tá muito... Brincadeira. Peraí. Tá muito gostoso. Essa aqui é minha agradável. Deixa eu ver. Flávio. Flávio. Flaviano. Você quer me agradar, né, Flaviano? Eu não tô entendendo. Deixa eu ver. Eita, meus vídeos da madrugada, o Júlio, o Júlio, hoje vai demorar, viu? Porque ainda tô aqui com o bolo. Ainda tô com o bolo aqui. Ainda vou pesquisar o tema que eu vou falar hoje. Acho que eu vou falar do muro lá na fronteira do Estados Unidos com o México. o México, mas, bom, me espera pra madrugada, bastante madrugada dentro, porque ainda tô aqui, ó, ó a hora. Ó a hora lá. Vamos ir. Não, gente, 15 da meia-noite. Daqui a pouco eu vi abóbora aqui. Não, sério. Não, sério. Deixa eu ver. Fumou maconha? Nada. Quem dera, Alana. Quem dera. Eu acho que eu estaria muito mais feliz, talvez. Não. Nem bebi nada. Tô sóbria. Super sóbria. Eu tô nervosa. Tô rindo de nervoso. Você já ouviu isso? Rir de nervoso? O diretor tá me cobrando aqui no WhatsApp. Ele tá mandando o WhatsApp pra mim direto. Me cobrando essa receita. Eu disse a ele que dessa vez ia dar certo. Não tá dando. É a segunda que eu faço. Ontem eu fiz outra que não deu certo. Solou também. Mas essa tá pior. Tá? Então, assim, eu tô rindo de nervosa. Não é de maconha. Não. Quem dera. Eu ia tá numa boa aqui. Né? Tô não. Só que não, né? Muito eu. É. Fica. É. Ah, tá. Tô certa. Tá certo. Certo, mano. Certo. Ai, vou esperar mais 15 minutos. 15 minutos. E aí eu vou. Ah, eu vou. Eu vou. Desistir. Quem dera o quê? Sou muito fã. Obrigada. Quem dera o quê? Quem dera a Cacacá. O que é? Quem dera a Cacacá. Eu nunca comi bolo colorido. Então. Eu não sei se foi o corante que fez isso com ele. Esse bolo vai até de maduro. Então, Janaína. Já tô aqui desde as... Desde as... Que horas que eu cheguei aqui? Desde 10 horas da noite tentando fazer esse bolo. Que hora que eu cheguei do SBT Brasil. Nem troquei de roupa. Vesti o meu traje de rainha do ar aqui. Não posso nem mostrar pra vocês tudo aqui. Porque o negócio não tá bem. O negócio não tá bom aqui. E já vim direto pra cozinha. Fiquei direto na cozinha. Nem subi, nem nada. Pera. Se não der certo, faz brigadeiro de panela pra compreender. Então. Ah, brigadeiro de panela não vão aceitar lá no Big Coffee. Tem que ser alguma coisa que vá no forno. Entendeu? Por isso que é bake. Bake de forno. Se fosse brigadeiro... Ah, brigadeiro eu sei fazer bem, viu? Não, é sério. Brigadeiro eu sei. Receita de brigadeiro maravilhosa. Quer anotar? Seguinte. Meu brigadeiro não fica aquele abusado. Doce demais, sabe? Eu compro leite condensado. Vocês sabem a marca. Todo mundo sabe. É aquela mesma. Mas aí eu compro aquele light. Né? Porque o meu brigadeiro é light. Aí eu compro chocolate. É 100% cacau. Não é aquele que vem com açúcar, nem com leite. 100% cacau. Manteiga residão. Né? Residente. E fica muito bom. Fica. Eu tava um tempo viciadona no brigadeiro. Mas são águas passadas. Mais 15 minutos e eu fecho. Ó. Meia noite, acabou. Já era. Falar com a pessoa aqui. Deixa eu ver. Cadê seu bolo? Estradas brasileiras? Então? Beca. Tá mal aqui o bolo. Tá. Daqui a pouco eu mostro de novo pra vocês. Quem sabe, né? Nos minutos finais. Nos acréscimos finais. Né? Algum milagre possa acontecer. Valeiros Nossa Senhora da Culinária. É... Deixa eu ver. Viciada em brigadeiro que não engorda? Eita. Eita. É. É. Sou magrela mesmo. Mas não pode abusar, não. Até os magros engordam também. Se for comer brigadeiro o tempo todo. Não dá, né? Deixa eu ver. Ahn... Ah, o Lucas. Oi, Lucas. Você parou de publicar no Blogspot? Então, eu... Eu publiquei, acho que um mês atrás, voltei a publicar algumas coisas no Blogspot, mas... É... É uma plataforma que eu não tô usando muito. Sabe? Dá muito trabalho. É... Postar os textos, os vídeos e tal. Então, eu deixei meio de lado. Mas vou tentar colocar em dia. Tá bom? Com o texto e tudo. Faz empada, mulher? Não, Mirtes. Não sei fazer empada. Se um bolo tá... Tá essa dificuldade, imagina empada. Que tem que ter o ponto, né? Da massa, não sei o quê. Blá, blá, blá. André, Thay... Tá aí, né? Tá aí. Alexandre. Vim do futuro. E vi que você... Ai, Emri. Tá bom. Tá certo. Acredito em você, viu? Acredito. Deixa eu ver. O que eu acho das coisas que o presidente fala por aí? Andresa. Vai lá no meu canal do YouTube. O que você fala? Você vai saber tudo que eu acho. Tá? Tudo e mais um pouquinho. Você vai lá. Youtube.com.br C de channel. Barra Raquel Xerazade Opinião. Você vai saber tudo que eu penso. Sobre todas as coisas que têm acontecido no nosso país. E fora dele. Beleza? Que uma live no Insta não seria... Não teria tempo suficiente pra eu falar tudo que eu penso. Bom, deixa eu ver. Parabéns pelo seu trabalho. Obrigada. Obrigada. É o Vitor. Vitor. Larissa. Canta. Larissa. Canta. Ou cantar o quê? Faz um pudim. Ih, Alixão. Pudim é difícil. Eu nunca fiz. Mas acho que é difícil. Você é excelente no que faz. Menos no bolo, né, Alex? Menos na cozinha, né? Eu sei fazer panqueca. Já falei. Não morro de fome. Nem mato ninguém de fome. Fazer um alerta que o Green fez 15 dias antes de prender os hackers. Ah, Wagner, vai lá. Eu fiz um monte de alerta, assim, sobre a liberdade de imprensa, de expressão. Vai no meu canal que você vai achar. Tem muita coisa que eu falei a respeito, inclusive do The Intercept, as revelações do Glenn Greenwald, né? Liberdade de imprensa. Vai lá que você vai ver minhas opiniões. Deixa eu ver. Só, Raquel, pra tirar minhas atenções da classificação do Flamengo. Flamengo foi classificado? Eita, Wagner. Comemorar, né? Tá bom. Comemorar. Demorou. Bozo frito? Ixi. Não, vai dar indigestão. Ele cru já dá? Já é difícil de engolir. Imagina ele frito, gente. Que isso? Não. Deixa ele sem... Deixa ele... In natura mesmo. Tá bom demais. É... Odeio aquele velho da van, Alex? Esse rapaz? Esse rapaz não, esse senhor? É, primeira vez. É. Não dá importância, não. Esse tipo de gente que é... Que é... Que é plateia. Então, a gente não dá plateia, não. Mas processo vai ter. Tem processo. Não tem plateia, mas tem processo. Ai, deixa eu ver. Deve estar uma delícia? Tá não, filha. Tá não, Marli. Tá não. A massa tava até boa quando ela tava crua. Emily, Raquel, vou fazer o suco amanhã. Tá falando assim. Quero ver. Você faz o suco. E você me posta, você manda pra mim. Me fala pra eu saber se ficou bom ou não. Né? Já sabe. Folha verde. Rúcula. Ah, eu lembrei o nome. Rúcula. Couve. Mas tem que comprar orgânico. Senão, você vai tomar veneno, né? Agrotox. Agora, com essa liberação desses agrotoxos aí, pelo governo Bozo, né? Tá difícil. Então, vai no orgânico. Vai na seção de orgânico. Você lava bem direitinho as folhas lá. Ah, e tal. Então, é couve. Aquela que parece uma arvorezinha. Como é o nome? Brócolis. E rúcula. Junto com uma cenoura. Um suco de um limão. E... Ah, e suco de laranja. Aí, você põe umas gotinhas de adoçante. É. Dá pra tomar. Dá pra tomar. Não mata. Né? É bom. Ó, gente. Diogo de Natal. Natal. Faz tempo. É... Eu gosto de pipa. Você vai muito a pipa? Ah, pipa era demais. Eu ia muito a pipa. Minha cidade é bem pertinho. É... A gente levava o quê? Duas horas pra chegar. Três horas no máximo. Duas horas e meia pra chegar a pipa. Nossa, pipa é demais. Muito bom. Deixa eu ver. Sou muito sua fã. Obrigada. Michelan. Não é isso? Michelan? Michelan? Deixa eu ver se deu meia-noite, gente. Meia-noite? Deu meia-noite. Vamos ver. Vamos ver. Tchananã. Minutos finais. Cadê? Tcharam. Já me queimei tanto nesse forno. Agora vai. Agora vai. Agora tá bonito, gente. Agora tá bonito. Olha que coisa linda. Olha, gente. Que delícia. Tá de comer com os olhos. Olha só, Beca. Que lindo. Nossa Senhora. Peraí. Vamos ver. Vamos ver. Gente, tá cozinhando. Começando a cozinhar. Um bolo de três horas, meu. Ai. Me queimei de novo. Esses buracos aqui, esses orifícios fazem parte da decoração, né? Não foi nenhum acidente, não. Tem curso, não. É assim mesmo. Viu, Beca? É assim. É bonito. Bonito. Mas acho que mais uns 20 minutos ele... Eu ponho uma pá de carro em cima dele. Deixa eu ver. Um pedaço da cebola... Ô, Pamela. Eu... Desculpa. Eu não faria tanto mal. Vou ser assim. Não dá pra... Toma vitamina de abacate e ver que é vegeta. Não. Não odeio vitamina de abacate. Nossa, gente. Amor de Deus. Abacate é bom com leite. Leite... Ninho. Eu vou fazendo propaganda. Leite em pó, né? E açúcar. Uhum. Fica bom. Fica bom. Uhum. Cadê a Ana Maria Braga? Pra gente... Embaixo da mesa. Vou pra debaixo da mesa. Que nem a Ana Maria Braga. Não tem comentário não, gente. A mesa é fechada aqui, ó. Vou entrar debaixo da outra mesa aqui. É ruim demais. Ana Maria me ensina alguma coisa. Gente, não sei o que eu faço com esse troço. Quanto tempo? O... O Emily... Quanto tempo mais esse bolo aqui? A Emily que entende de cozinha. Deixa eu ver. Eu faço com aveia, leite, nozes e pasta... Nossa, que chique, Alexandre. Pasta de amendoim, nozes. Chique. Trê, trê chique. Eu não sei fazer nem o de chocolate normal. Imagina o de nozes. É muito sofisticado pra mim. Sou pessoa simples. Não tenho esses luxos, não. Olha, o Luiz mandou um monte de torta aqui. Tá me zoando, né? Tá me zoando. Tá me zoando. Deixa eu ver se tem alguma pessoa conhecida aqui. Minha amiga já foi dormir essa hora. N. Deixa eu ver. Luiz, um beijo pra Porto Velho. Ô, Luiz. Eu faço integral. Deixa eu ver quem faz integral. A Janaína. Janaína faz bolo integral. Ai, Jana, eu sei que bolo integral faz bem e tal. Mas, gente, é ruim demais. Bolo integral. Prefiro nem comer. Prefiro nem... É. Aqueles com pedaço de maçã. Natureba. Né? Ah, não dá, não. Se eu for comer bolo, tem que ser com recheio de chocolate, com as tranqueiras, tudo por cima. Seu bolo não é uma obra de arte. Tô sabendo. Tô acreditando. Ó. Deus tá vendo, hein? Isso é ironia. Deus tá vendo. É. Obra de arte, meu bolo. Tá bom. Deixa eu ver. Ah, manda um beijo pra mim. Sou seu fã. O André. Beijo, André. Doni. A Carla. Oi, Carla. Boa noite. Abraço pro Pernambuco. Joseval. Opa. Você é... Você tem o mesmo nome do meu... Do meu amigão, Joseval Peixoto. Parceiro de trabalho por muitos anos. Arte demorada. Então, Maurício. Que negócio demorado, né? Tô cansada aqui. Gente, cozinha não é pra mim. Quer dizer, culinária não é pra mim, né? Moca. O José da Moca, gente. Da Moca. Moca, maior quantidade de italiano por metro quadrado de São Paulo, tá na Moca, né? Deixa eu ver. Fala pro Silvio voltar com o champolim. Ó, Fábio. A gente sente falta do Chaves, né? Todo mundo pede o Chaves de volta. Mas aí, o dono que manda, né? Quem manda é o Silvio. Quem manda é seu Silvio. Ó, o nosso patrão. Raquel. Apesar de alguns serem contra e querem ser o mal, sabe que muitos te adoram. Inclusive eu. Obrigada, Marcílio. Ah, mal aqui chegou, bateu e voltou. Não fica não, babies. Babies. Dia de domingo. Eu assisto. O que, Viegas? Você assiste? Eu não entendi. O Chaves passa aqui no Rio. Ai, que bom. São Paulo não passa mais. A gente tá com a novela A Dona. E parece, parece. Tio Silvio vai colocar uma outra novela num lugar. Mas, ainda são conjecturas. E lações. Boa noite, Érica. Boa noite, Ulisses. Oi, Matheus. Oi, Kim. Eduardo. A Maria. Maria Paulo Shoa. Jornalista Maria Paulo Shoa. Linda, loira, maravilhosa. Cadê você, menina? Só vejo você no Insta. Sempre linda, sempre maravilhosa. Saudade da sua voz. Inconfundível, inigualável. Maria Paulo Shoa. Grande locutora. Jornalista. Grande profissional. Beijo. Saudade de você, Paulinha. Deixa eu ver. Deixa eu ver, Raquel. Você. Na verdade, você vai deixar o SBT Brasil? Bom, não que eu saia. Um dia eu vou deixar, lógico, né? A gente não é eterno. Nem os diamantes são. Então, um dia eu vou deixar o SBT Brasil. Um dia eu vou deixar esse mundo. Um dia eu vou... Um dia, quem sabe? Não sei quando. Mas um dia, sim. Porque o SBT Brasil não me pertence, né? Eu estou âncora do SBT Brasil. Eu gosto muito dessa frase. Não sei quem disse. Eu estou âncora. Eu estou presidente. Eu não sou presidente. Então, eu estou âncora do SBT Brasil. Eu não sou âncora. Eu sou jornalista. Mas eu estou âncora do SBT Brasil há mais de oito anos. Vou completar nove anos à frente da bancada do principal telejornal da emissora. O segundo telejornal mais assistido no horário nobre do Brasil, hein? É. O pessoal é bom. SBT Jornalismo. Equipe toda. Então, enquanto... Por enquanto, estou. Estou na bancada. Junto com meu amigo e colega Carlos Nascimento. Doutor Carlos. Doutor Carlos. Você já namorou mulher? Não. Não, José. Não namorei menina, não. Eu gosto de menino. Eu sei que as meninas são a gracinha. Eu receio tantar de menina. É. Tem um monte de menina gatinha que vem em cima de mim. Pensando o quê? Mas eu gosto de menino. Eu gosto muito do carinho das meninas. São lindas elas, maravilhosas. Fofíssimas. Então, eu gosto de menino. Deixa eu ver. Deixa eu ver. Deixa eu ver. Você precisa o quê? Bom, Alves. Ah, bem. Você é bem informado, Alves. Você é um homem bem informado. Você é um homem que preza a língua portuguesa. Eu valorizo muito isso. Entre outras coisas. É. Admiro muito o seu trabalho. Beijo do Recife. Fábio, é isso? Fabi. Fabi. Eu sou menino. Eu sei. Andressa, você é menino. Ai, meu Deus. Emily, obrigada, Emily. Você vai me admirar ainda mais quando você fizer a minha receita de suco verde e você olhar para aquele suco que não vai ser verde, não vai estar verdinho, bonitinho. E você vai tomar e você será resistente, forte, firme e vai te fazer bem. Prometo. Prometo. Sério mesmo. Eu ri naquela hora, mas é errado. Sou péssimo em português? Ou eu. Ah, nossa língua é uma língua muito bonita, muito bela. Pode ser muito bem explorada a nossa língua portuguesa. Eu acho que é um dos idiomas mais bonitos que existem. Eu acho. Eu dou muito valor à nossa língua portuguesa. Eu adoro. Adoro bons textos. As pessoas que sabem usar bem a nossa gramática, respeitam a nossa gramática. Bacana, né? Deixa eu ver. Raquel, você faz academia? Faço. Ultimamente tenho faltado mais do que ido, mas eu faço. Eu faço academia. A gente tem aqui na minha casa. Tem que fazer, né? É bom fazer. É bom. Não dê bola pra esse o quê? James? Quem é James? Não vi. Não vi nenhum James. Acho que ele é tão insignificante que eu nem vi. Deixa eu ver. Por que você está de lado? Porque, gente, eu gosto mais da câmera assim. Eu não gosto de filmar assim. Eu acho estranho filmar assim. Porque a gente fica olhando pra baixo. Não sei. Eu gosto mais assim. No Face dá pra gente fazer assim. Mas vocês querem que eu fique assim, ó. Assim, eu não gosto. Eu fico olhando pra baixo. Pera aí. Mando o eixo pra Belém do Pará. E outro pra Bahia. O Val, o Val Medeiros. Tem o Carlos aí entrando aqui no chat. Meu cunhado é Uber em Recife e te levou pra Porto e comentou de sua simpatia. É? Olha só. Faz tempo, né? Porque faz tempo que eu não voo ao Recife. Recife. Não, gente. As pessoas são muito simpáticas comigo também. Não tem como eu não ser agradável e simpática com as pessoas. Porque todo mundo que eu encontro pelo meu caminho é muito simpático, muito agradável, muito receptivo. Então, eu sou apenas o espelho do que eu encontro em vocês. Né? Então, o carinho que vocês me dão eu só retribuo. Eu sou só um espelho. Vocês são lindos, são fofos. Todos. Só tem uns... Umas... Como diria lá no Recife, né? Umas almas cebosas. Vocês conhecem essa expressão? Alma cebosa? É bem usada lá no Recife. Em João Pessoa. Sotaque mais lindo. É, meu sotaque é da Paraíba. Paraíba. Vem pra Minas Gerais. Eita, faz tempo que eu não voo a Minas. Acho que faz mais de um ano que eu não voo a Minas Gerais. Impossível alguém ser antipático com você? É, nunca foi, não. Nunca encontrei ninguém antipático, não. Só tem gente antipática por trás da tela do computador, né? Gente que tem coragem de falar algumas coisas na tela do computador, mas cara a cara não tem coragem de falar, não. Né? Então... Então, na vida real, não. Só tem gente boa. Só tem gente boa, pede-me. Deixa eu ver. Santa Catarina. Abraço para o Pernambuco. A Júlia. Juliana, né? Juliana. 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 Celino. Jornalista. Ah, meu colega. Em Vitória da Conquista, na Bahia. Você é um amor. Obrigada, Teixeira. Obrigada. E o bolo, então? O bolo tá indo aqui, né? Eu tô de olho nele. Eu tô aqui. Eu tô falando com vocês. Mas o molho aqui, eu tô aqui, ó. Ó. É porque não dá pra ver que tem um... É meio espelhado esse vidro aqui. Deixa eu apagar a luz aqui. É meio espelhado. Ah, agora aqui não dá pra ver mesmo. Deixa eu ver assim mesmo. É, deixa eu ver. Abraço pra nós aqui do Ceará. Eita! Cearenses. Eu acho tão bonitinho o sotaque do cearense. Eu acho uma gracinha o sotaque do cearense. Os sotaques que eu mais gosto do Nordeste é o do Ceará, o da Bahia e o de Alagoas. É, são os sotaques que eu mais gosto. Cadê? Dois Corgos. Dois Corgos! Do céu da terra do Reinaldo. Eita! Aliás, dois grandes jornalistas nasceram em Dois Corgos. Dois Corgos, como diz o Reinaldo. Dois Corgos. É o Reinaldo Azevedo, que é a quem eu admiro muitíssimo. É, e o Carlos Nascimento. É, dois jornalistas. Filhos de Dois Corgos. Cidade ilustre. Um dia eu vou conhecer Dois Corgos, por causa desses dois colegas maravilhosos. Carlos Nascimento e Reinaldo Azevedo. Você deve ser muito orgulhoso de ter nascido aí em Dois Corgos. Dois Corgos, como fala o Reinaldo. Fala assim mesmo lá em Dois Corgos? Dois Corgos, acho tão bonitinho o sotaque também no interior de São Paulo. Eu acho uma gracinha. Eu fico falando isso, mas não tô zoando não, hein? É porque eu gosto mesmo do sotaque do interior daqui. Eu acho lindo. Adoro sotaque. Deixa eu ver. Natal, RN, o Edivan. Não, a Edivânia. Edivânia. Tô cega. Daqui a pouco eu vou precisar de óculos. Não uso, mas vou usar. O Severino chegando aí. Oi, Severino. Conceição da Paraíba. Então, Léo, eu conheço de nome. Eu nunca fui a Conceição da Paraíba, mas é bem conhecida no nosso estado, né? Conterrâneo. Ribeirão Preto. André. Passei por Ribeirão Preto. Não posso dizer que conheço, mas eu já passei por lá. Iracemópolis. São Paulo. O estado de São Paulo é enorme, né? Não dá pra conhecer assim tudo. Alguém anotou a receita da Emily? Eu posso repetir, gente. Eu já repeti essa receita umas três vezes. É o seguinte. Mais uma vez, pra quem não ouviu, pra quem já ouviu e tá de saco cheio e não precisa ouvir. É o seguinte. Receita de suco verde. Que eu já tomei. Não me envenenei. Estou viva pra contar a história, tá? Você vai numa sessão de orgânicos e você compra couve, aquela couve, couve a folha, né? Chama couve manteiga. Aí você compra aquele que parece uma arvorezinha. brócolis, brócolis e você compra, não é espinafre, é rúcula, rúcula. Pode variar, pode botar umas folhas diferentes aí, verde escura. Mas espinafre não pode pôr cru, hein? Tem que cozinhar. Então, melhor não. Melhor não, que o negócio já é ruim. Botar espinafre cozinhado, não. Aí, não, não garanto. Então, pega essas folhas verdes escuras, aí você junta com a vitamina C. Porque a folha verde escura parece que é bom, ela é rica em cálcio, se eu não me engano. Mas aí você tem que colocar junto com a vitamina C, porque é a vitamina C que vai fazer com que o cálcio seja absorvido pelo seu corpo. Entendeu? Então, aí você põe suco de laranja, se você não tiver problema de engordar, né? Porque o suco de laranja, ele é muito calórico, porque tem muita glicose. Se você não tiver problema de glicose alta, aí você põe suco de laranja, põe suco de um limão grande.